Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês essa edição da Mattel do baú de brinquedos do Andy. Vou ganhar esse presente antecipado da minha namorada de Natal. Gostei muito dessa edição, acho que a Mattel caprichou nessa embalagem que, sinceramente, se você for fã de Toy Story e ver essa caixa na loja, você vai ter vontade de comprar. Essa caixa simula o baú do Andy e nessa edição aqui eles colocaram até alguns adesivos que é possível ver no baú no Toy Story 3. Esse display aqui meio aberto ficou muito legal. No baú contém quatro figuras, que é o Woody, o Buzz, o Slink e o Lenny. O Lenny da Mattel, a única forma de conseguir até então é nessa caixa. E eu acredito que desde o Toy Story 3 até o lançamento do Toy Story 4 nunca foi lançado nenhum Lenny aqui no Brasil. Bom, não sei se dá pra ver aqui no vídeo, mas no fundo tem uma impressão ali do Porquinho e do Rex. Isso daqui não é um adesivo, é diretamente na impressão. Eu até pensava que poderia tirar depois, falando sobre o Lenny, mas não, é diretamente na impressão mesmo. Aqui do lado tem o Slink, cachorro de molas. Aqui no fundo tem o Woody e o Buzz. A imaginação do Andy voa longe quando ele abre seu baú de brinquedos, criando histórias e aventuras com seus melhores amigos. Aqui o conteúdo, quatro figuras e um acessório. Eu acredito que o acessório seja o chapéu do Uzi. E aqui o Lenny. Vou mostrar pra vocês como é que é por dentro. Dá pra perceber melhor agora aqui a impressão do Porquinho com Rex ali no fundo. E os bonecos aqui estão presos com esses elásticos. Vou tirar aqui pra vocês verem. Particularmente, eu não sou o tipo de fã que gosta muito de deixar os brinquedos na caixa. Mas, sinceramente, essa edição é muito bonita. E eu acho que a caixa é o que deixa ele mais legal ainda. Eu consegui tirar todos os bonecos aqui sem tirar aqui esses elásticos. Então, provavelmente eu vou conseguir guardar eles novamente. Bonecos fora da caixa. Eu gostei muito dessa edição. Eu descobri recentemente que esses bonecos saíram antes, em 2017. Mas com embalagem diferente, separadamente. Aí eu soube que eles foram relançados da mesma maneira em Toy Story 4. Eu tinha até alguns bonecos do Toy Story 3, da Mattel. Mas eles eram menorezinhos. Esse Uzi tem aproximadamente 25 cm de altura. Eu acredito que o outro devia ter menos do que 20. Eu achei maior do que eu esperava. Eu gostei muito do tamanho. É um tamanho bem mediano. Assim, tá... Não é da escala oficial do filme. Mas não é um tamanho que é muito pequeno. Eu acho uma ótima escolha pra criança mesmo. Especialmente porque eles não são frágeis. Aqui o último é de perto. Eu sinto falta realmente da camisa aqui. Tá com as listras vermelhas. Mas se você manda bem em customização, você consegue mexer com pintura. Eu acredito que você deve deixar esse boneco muito mais bonito do que ele é. Ele falta aqui a pintura disso. Alguns pontinhos aqui poderia ter no lenço. E aqui a pedra. Não tem essa... Não tá pintada aqui de vermelho. Mas fora isso, é um bonequedo muito legal. Aqui ele tem um chapéu removível. As articulações dele, praticamente todas, são 360. Até aqui no joelho, ele é bastante articulado. Ah, eu acho importante falar sobre esse detalhe aqui. Que esse Uji aqui, com essa cara de assustado, é o que vem com o Benson. E esse aqui seria com o rosto, com o sorriso fechado. Que seria próximo daquela imagem que o Uji tá no modo brinquedo, né? Que quando chega alguém, próximo dele, ele fica com aquele sorriso, assim. E eu achei muito legal o Mattel dar essa opção pra gente, assim, de três rostos diferentes do Uji. Tem essa cara de assustado. Tem com esse sorriso fechado. E também tem a versão True Talkers, que é a versão que tem as falas. Ele tá com um sorriso que mostra os dentes. Bom, o Uji, na escala do filme, ele tem aproximadamente 40 centímetros de altura. Que é essa versão aqui do boneco. E, no entanto, o da Mattel, ele tem aproximadamente 25 centímetros de altura, já com chapéu. Agora eu vou mostrar o Buzz Lightyear. Ele tem aproximadamente 18 centímetros de altura. Ele é muito bonitinho. Ele é super simples, básico. A versão separada antes, o básico, que vende ele separadamente, ele tem um meio capacete. Nessa edição ele tá sem capacete. Mas eu gosto bastante dessa versão, especialmente porque os detalhes aqui escritos, que normalmente nas outras versões, até da Finkway Toys, é de adesivo. Isso daqui é já diretamente impresso no boneco. Eu acho que isso é muito bom, especialmente pra criança, que acaba arrancando, ou então rasgando, por algum motivo de pancada e tal. Eu acho que essa edição pintada deixa muito mais legal. Assim como o Uji, ele é bastante articulado aqui. A perna aqui gira completamente. Infelizmente ele não tem asas que abrem. Tem uma outra edição, que ele tem a asa que abre. No entanto, ele não é tão articulado. Eu tenho uma versão do Buzz Lightyear, aquele Movimentos Reais, que é da Mattel. Eu acredito que seja do mesmo tamanho, eu vou colocar ele aqui lado a lado pra comparar. O Buzz do lado direito é o Buzz Movimentos Reais da Mattel. Ele fala, ele anda, ele abre as asas. Notei agora que é um pouquinho maior. Ele tem aproximadamente 19cm e esse daqui 18cm. Os dois são muito parecidos, no entanto tem um pouquinho de diferença na expressão do rosto aqui. e na sobrancelha. Existe uma diferença sutil também na tonalidade do verde e do roxo. Esse que André fala, ele tem as asas aqui que eu posso abrir. Já esse eu não tenho. Aí o Buzz lado a lado. Esse aqui do lado esquerdo tem o tamanho aproximadamente do filme, que é 30cm, mais ou menos. E esse daqui 18cm. Gostei muito do Lenny, eu achei ele muito bonito. Muito próximo do filme. Eu achei o tamanho dele maior do que eu esperava. Até se você tem uma coleção dos brinquedos maiores, assim, ele não fica escondido na coleção. Ele vai se destacar bem. Esse primeiro aqui é o da Burger King. A grande vantagem dessa edição é que se eu girar aqui essa cordinha, ele anda. A vantagem aqui do Disney Ice é que ele funciona como binóculo de verdade. Tanto um adulto quanto a criança consegue visualizar. No entanto, a desvantagem é que ele não tem a pupila, né? O Lenny no próprio filme, ele tem uma pupila extremamente igual aqui, desse do Mattel aqui, que é esse novo. A pupila do Lenny, ele é mais preta mesmo. E um pouco de branco. Já aqui da Burger King, tem essa coisa aqui que é bem legal, que você mexe os olhos. Mas a pupila preta, ela tá bem menor do que o personagem no filme. Esse Lenny da Mattel, ele tem aproximadamente 5 centímetros de altura e 7 de largura. A única articulação que ele tem aqui, ele gira, mas ele não anda. E aqui no pé, ele é fixo mesmo. Não tem nada que se mexa, nem nada assim. E agora os links. Eu fiquei bastante surpreso com ele aqui. Especialmente que eu não esperava que essa molinha aqui pudesse puxar e ele ficasse maior e menor. Esse link tá muito parecido com o filme. O rosto tá muito igual. Aqui nessa questão da... A orelha também, que tem esses detalhes aqui. E ela toda pintada por dentro. Tá realmente igual ao filme. Eu gostei demais. E não esperava que... Fizesse isso. O link aqui do lado direito. Ele tem uma escala próxima do filme. Ele tem cerca de 18 centímetros de altura. E esse aqui da Mattel tem 11. Eles aí de lado. A edição aqui do lado direito é um baú do Andy que eu tenho. Que é uma edição especial em Blu-ray. Que tem os filmes. Aqui é a trilogia de Toy Story. E vem nesse baú aqui. Bonitão. Eu já fiz um vídeo dele. Ele é muito legal que ele tem todos os adesivos aqui. Que aparece lá no Toy Story 3. Com a posição bem certinha. Bom, eu vou deixar aqui do lado pra você poder comparar. A edição. Acho muito legal. Tem alguns adesivos que estão na posição muito próxima. Como aqui esse caminhão. Aqui. O castor tá aqui. E aqui. Tem essa estrela. Tem esse foguete aqui. A bola tá numa posição diferente. Aqui, aqui, aqui. Mas, de modo geral, eu achei muito legal eles aproveitarem esses adesivos também. Na verdade, aqui é diretamente impresso. Tanto aqui, tanto aqui. Eles não são adesivos. Mas, simula o que fosse, né? Gostei muito dessa edição. Eu achei muito bonita essa caixa. Realmente é muito sensacional. Você vê na loja, sim. Você tem vontade de comprar. No preço que foi lançado aqui no Brasil por R$400,00. Eu acho bastante caro. Já agora, pela metade do preço, eu acho o valor mais justo. Especialmente porque essas figuras, agora, assim, na promoção, elas estavam, separadamente, estavam variando de R$50,00 a R$70,00. Eu acho importante ressaltar, se eu tivesse comprado essas edições antes, separadamente, dos bonecos, eu não teria a opção de poder comprar o Lenny separadamente. Então, isso acaba sendo ruim. Eu espero que a Mattel lance algum pack com outro personagem, que seja difícil, com o Lenny junto. Porque, se você realmente tivesse os outros, ficaria muito ruim pra você ter o acesso ao Lenny. Provavelmente você teria que comprar e vender separado os bonecos pra ter ele. Mas é uma coisa que dá muito mais trabalho. Mas, de modo geral, essa edição é muito bonita. E ótimo pra criança, assim, especialmente porque os bonecos são bastante resistentes. Bom, se você gostou do conteúdo do canal, dá o like e se inscreve nele. Muito obrigado, até a próxima e até mais!